Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno, a Thaís está aqui comigo e o Olavo está aqui. Bom, pessoal, para quem não conhece, o Agenda Transparente é um projeto que surgiu a necessidade de monitorar agendas de autoridades públicas, em específico agendas de autoridades federais. Hoje a gente tem, pela legislação federal, a lei 12.13, que é a lei de cumprimento dos interesses, um dever de publicação de informações sobre a agenda. Mas, a gente tem alguns problemas para enfrentar, para quando a gente vai tentar acessar as informações. Quando, por exemplo, a gente tenta acessar informações sobre, tentar entender como o Ministério da Saúde, como a Administração Pública Federal está se posicionando, analisando a agenda de compromisso sobre o determinado tema, por exemplo, na pandemia, era muito difícil identificar o que estava acontecendo, porque a gente estava se reunindo. A gente tinha na imprensa relatos de que empresas farmacêuticas estavam tentando realizar agendas de compromissos com autoridades públicas e não estavam conseguindo. Ao mesmo tempo que a gente sabia que essas autoridades estavam se reunindo com outras pessoas, porque a gente tinha essa informação saindo da imprensa. Mas, para tentar encontrar isso de uma forma organizada, o Ministério Federal era bem complexo. Então, a gente tinha aqui dados fragmentados, as vendas oficiais, elas estão divididas em várias plataformas. Então, se for entrar no site da Anvisa, no site do Ministério da Saúde, no site da Casa Cegueira, na Cegra de Infraestrutura, cada um disponibiliza-se disso de uma forma diferente. Tem ainda o caso de que alguns ministérios transitaram recentemente para um novo padrão de site e daí tiraram as agendas anteriores do ar. A gente teve que fazer solicitações dessas informações para localizar as agendas antigas, que estavam cada uma num padrão diferente, escrita de uma forma diferente. Muitas vezes a gente tem informação incompleta, é bem comum a gente localizar na mídia ou, eventualmente, em gates sociais de ministros, secretários, dirigentes, que o fulano se encontrou com o beltrano, mas você vai lá procurar o site do órgão público e não tem nenhuma menção daquele compromisso. Mas você vê, sabe que existiu o que está lá, os dois, tirando um potinho junto, marcando. Às vezes, a pessoa de imprensa, o sujeito, vai lá e marca os dois num flicker, uma coisa assim. Então, você sabe o que aconteceu, mas não está lá. E a gente tem também a dificuldade de encontrar essas informações com uma série histórica de forma fácil de localizar. O que é que a gente tem que encontrar o que a gente fez no último ano, ou o que um determinado ministro, o Salles, por exemplo, estava fazendo no ano passado. Era muito difícil de fazer esse tipo de... Então, aí a Thais pode nos contar um pouquinho a história dessa apuração, que ela fez com uma da linha do Osmar Terra. Vai ser uma breve intervenção mesmo, só para contar um pouco isso, que é a dificuldade que o Bruno relatou. Quando a gente estava na cobertura da pandemia, então, querendo testar a agenda de prioridades da presidência da República, tinha toda a questão daquela discussão do foco na economia ou no foco na saúde, a gente enfrentou, em primeiro lugar, em alguns meses, de pedidos de informação para conseguir recuperar a série histórica da agenda do presidente em formato aberto, para poder analisar até chegar num dado quantitativo de número de vezes em que o presidente se encontrou com o Paulo Guedes versus os ministros da saúde. Foram vários que passaram ali naquele período mais crítico que a gente estava analisando. E a gente só conseguiu porque, no caso específico do presidente da República, tinha, de fato, com algum atraso, mas a gente conseguia reunir esse dado em CSG, no portal de dados abertos, num link meio escondido, que a gente só conseguia chegar nesse link depois de alguns pedidos de informação. Mas, nos outros órgãos, a gente fez vários pedidos de informação pela série histórica, para que entregassem para a gente, por referência passiva mesmo, aquela planilha com os encontros dos últimos dois anos, como prevê a legislação, e falhamos em quase todos os ministérios, né? Não tinha essa resposta nem na transparência passiva. E na transparência ativa é o que o Bruno já relatou. A gente consegue acompanhar o dia a dia, em tempo real, mas para recuperar a série histórica só, então, com algum empreendimento mesmo, de fazer uma busca, de fazer um raspador, de desenvolver alguma outra ferramenta para análise, porque a plataforma, como ela é, não permitiu fazer isso. Então, essa experiência, né, essa tentativa de uma curação no período da pandemia, nos trouxe até aqui, nos trouxe até uma sugestão, né, uma possibilidade de uma ferramenta que fizesse esse trabalho, que pudesse estar reunindo em um só lugar, de forma pesquisável, com histórico, com consultas, uma base de dados que reunissem essas agentes. Mas, aí, com o Alávio que vai fazer, precisar de um abraço para eles. Boa tarde, pessoal. Bem, esse é o contexto, né, acho que a gente já tem falado bastante, em nome dos fatos que a gente está passando sobre o Agenda, nas nossas redes também, então, acho que vocês já devem estar um pouco informados desse projeto. Então, a gente parte desse contexto da pandemia, ganhamos fomento do GNI, né, para a gente participar desse projeto, para a gente construir essa plataforma. E aí, a gente passa agora, a gente vai explicar para vocês esse processo de desenvolvimento da plataforma, né, aonde a gente chegou até agora, né, quais são os desafios que a gente tem pela frente, né, o que a gente está, assim, debruçando, né, nesses problemas de dados desestruturados do governo. E hoje, a gente tem elaborado já uma plataforma beta, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. A plataforma beta, ela reúne, né, essas agendas que hoje estão, né, em diferentes espaços, em diferentes plataformas. Então, a ideia é que a gente tenha uma interface, né, das outras parentes amigáveis, onde os usuários consigam, ali, né, percam menos tempo para fazer buscas, encontrar certas autoridades, e navegando, explorando as informações das agendas. Né? Aqui a gente já mostra um pouco para vocês a interface da plataforma beta, né, como que a gente já tem ela desenvolvida, e algumas funcionalidades que estão aí em vias de ser lançadas junto com o beta. Que é a busca por palavra-chave, né, então, assim, a possibilidade de você pegar o tema, o nome de alguma autoridade, o nome de uma pessoa física, de um visto, de alguém que, né, seja diferente de vocês, uma figura que está sendo cotada para ocupar o cargo, enfim, uma empresa. Então, vocês têm a possibilidade de jogar uma palavra e ver em quais agendas, né, em quais compromissos essa palavra parece. que aí vocês conseguem fazer análises mais, cruzar com outras bases e chegar em algum insight aí, chegar em alguma informação mais estruturada, né. A sincronia do Google Calendar, que é só um ponto importante para quem está monitorando uma autoridade específica, né, então, a gente vai disponibilizar isso na nossa interface, que é a possibilidade de você ter uma página com as suas autoridades, as autoridades que vocês seguem, né, dentro da nossa plataforma, e, a partir daí, vocês podem sincronizar com o seu próprio Google Calendar. Então, vocês recebem na própria, na próprio aplicativo de vocês, né, como é que está o dia daquela autoridade, como é que está a semana que vem, enfim. Além disso, vocês conseguem exportar os dados, então, vocês fazem uma busca por palavra-chave, Petrobras, saíram todas as agendas onde esse nome aparece, vocês fazem esse download de uma busca ou de uma agenda de uma autoridade específica. Então, tem algumas bases aí que vocês conseguem puxar a partir da agenda. Em série histórica, né, que esse é um ponto importante, né, hoje você tem muita dificuldade no blog BR de você puxar uma série histórica das agendas, faz isso quase manualmente. Então, a gente está trazendo desde 2019, a gente tem na nossa base as agendas desde 2019, são um ponto que é difícil de encontrar. E o sistema de alerta de e-mails, que junto com a cicloinha de Google Calendar, para quem está ali em cima, quem está querendo saber o que está acontecendo, isso é muito importante. Existem várias formas de configurar aqui na nossa plataforma esse sistema de alerta. Vocês podem colocar uma mudança, uma inclusão na agenda, né, uma nova agenda, uma mudança, uma agenda com dois horários para quem está aqui muito atento a algum evento específico. E, principalmente, a gente já viu isso acontecer, né, antes da gente estar elaborando o projeto, que são escândalos, né, um caso que aconteça onde a secretaria, né, quem está fazendo o registro da agenda vai lá e apaga o histórico em determinados encontros. Então, a gente já está com a capacidade de detectar quando isso acontece e alertar quem se inscreve nesse alerta que a autoridade apagou o tal agenda. Além disso, além desses alertas instantâneos ali para cada inclusão, né, também tem resumos diários, resumos matutinos, vespertinos, mensais e semanais. Vocês podem reunir as autoridades que vocês seguem e pegaram em uma newsletter, né, tipo, minhas autoridades fazem a semana delas, do mês, do dia, para vocês fazerem esse acompanhamento, tá? Bem, essas funcionalidades que eu acabei de explicar é o que a gente tem até hoje, é onde a gente chegou até hoje, né? A partir de agora, daqui para frente, né, eu apresento para vocês os desafios, aonde a gente quer chegar, né, qual é a nossa meta de curto-médio prazo, onde a gente está trabalhando atualmente no desforço da agenda, e quais são os desafios, né, o que está acontecendo nesse contexto que a gente está empregando a nossa energia, que é o dashboard, né? É a gente ter a segurança, né, de afirmar que o parlamentar X de fato encontrou, né, com a autoridade Y tantas vezes, né, uma empresa, um agente do judiciário, um vereador, um governador, um prefeito, né, hoje a gente consegue, né, se buscarem um governador em busca de palavra-chave, a gente vai apresentar o resultado de acordo como estava na página do governo, né, mas a gente quer afirmar que tal governador encontrou tantas vezes com essa autoridade do Executivo Federal, isso exige um dado mais estruturado, né, para que a gente possa assumir essa justabilidade e dar essa segurança na informação, né. A gente vai chegar no painel inteligente com o ranking, os mais encontrados, em sessões, estados e municípios, judiciários, Congresso Nacional, Intra, né, dentro da estrutura do Executivo também, nuvem de palavras, registros de viagens nacionais e internacionais, mapinha de calor, nuvem de palavras, então, é todo esse contexto do dashboard exige da gente que a gente pegue um dado que hoje é totalmente desestruturado, né, quem faz os registros, a volta de padrão no registro, a gente tem, às vezes, o assunto do compromisso com o nome dos participantes, né, a gente tem maioria, né, a maioria dos compromissos ela vem sem a ata, ela vem sem os detalhes do que foi conversado, né, algumas vêm com o assunto da reunião, o assunto da reunião, às vezes, vem, enfim, cada agenda vem com uma forma diferente, então, a gente está precisando automatizar a leitura desses registros, né, é isso que a gente está trabalhando agora. A relação entre entidades, né, que é pegar essa informação que vem, esse registro que a gente recebe através de nossos registradores e entender que o deputado, enfim, que não sei falar o nome de um deputado específico, não veio nenhuma cabeça agora, Arthur Lira, Arthur Lira, ele é deputado federal, ele é presidente da Câmara Federal, a gente recebe essa informação e a gente precisa relacionar o nome Arthur Lira ao cargo de deputado federal. A gente precisa dar ideias únicas para cada indivíduo, né, a gente tem, né, diversos casos, por exemplo, a gente recebe do Ministério da Mulher, por exemplo, Direitos Humanos, a gente recebe, raspa, né, se a gente raspar uma vez, a gente recebe o Ministério da Mulher, se a gente receber, raspa uma segunda vez, a gente recebe o Ministério da Mulher e do Direito Humanos. Então, a gente tem dois registros, dois órgãos diferentes, né, então a gente está precisando deduplicar, né, essas informações, dar um ideio único para cada órgão, para cada indivíduo, para cada autoridade, para cada empresa, né, esse é o nosso trabalho que a gente está fazendo agora. E a classificação dos compromissos, que isso é bem importante, que a gente botou o exemplo ali do lado. Existem muitos compromissos que o pessoal coloca simplesmente o despacho interno, que é para passar batido só ali, né, dizer que está passando alguma coisa. Só que a gente entra no despacho interno, né, e muitas vezes a gente vê que o despacho interno tem participantes, eles botam no título do despacho para a gente deixar passar, mas quando a gente entra, a gente vê que tem uma galera ali participando. Então, a gente está identificando, né, que isso não é um despacho interno, que isso é um compromisso. Então, a gente está fazendo o trabalho de reclassificar esse compromisso que disseram que era o despacho interno. Então, a gente tem que aplicar aí toda uma inteligência também para fazer isso ficar mais consolidado. Quais são as técnicas que a gente está usando, né? O mais importante de todas é a NLP, Natural Language Processing, que é justamente pegar essa informação raspada dos órgãos, né, do jeito que está escrito, da forma como eles escrevem, e identificar, peraí, tem um nomezinho aqui, esse nome aqui é o nome de um deputado, o nome de uma pessoa, né, esse cargo aqui, isso aqui, deputado federal, é um cargo, né, Petrobras é uma organização, né, então a gente está aplicando essa inteligência, né, nessas informações raspadas para que a gente, de todas as informações de compromisso que a gente tem, a gente consiga classificá-la, né, em pessoas, cargos, organizações, localizações de partido político, para que, daí, né, essa estrutura de NLP é uma estrutura que tem que ser treinada, né, a gente está fazendo um trabalho de treinamento, de pegar cada caso, né, que a gente recebe, cada compromisso que a gente recebe, e fazer esse trabalho aqui, que é classificar a Leila Campos como pessoa, coordenação geral de marcas como Cargo, né, e aí tem várias pegadinhas no meio do caminho, acho que a Thaís e o Bruno que são, as duas pessoas que são mais adentro desse treinamento, podem até expor alguns casos aqui, mas PR, PR é um caso que eu sempre, a primeira vez que eu vi PR era Paraná, né, mas é a presidência da República, então, assim, tem diversas outras pegadinhas que a gente precisa treinar o modelo para que ele automaticamente para frente faça isso sozinho. Então, a gente está trabalhando aí com um nível de acurácia que a gente precisa chegar, né, de 95% para cima, né, a gente hoje está com um nível de acurácia de 80%, então, a gente não entende, é uma boa taxa de acurácia para o momento que estamos ainda de desenvolvimento, mas não é o suficiente para que a gente assegure essa informação. Então, quando chegarmos nesse nível de acurácia, quando o sistema estiver muito bem treinado, aí a gente consegue pegar essas informações para fazer cruzamentos com bases seguras, né, como a PEC, por exemplo. A gente pega a Leila Campos e cruza ela na base de pessoas que a PEC é logicamente exposta, a gente entende se ela é uma afetada, enfim, se ela faz parte de algum cargo público e a gente consegue assegurar essa informação. Bem, checagens, a gente está fazendo diversas checagens do conteúdo que a gente tem raspado versus o conteúdo que a gente tem no blog BR de cada autoridade, de cada compromisso, a gente encontra algumas inconsistências e vai melhorando nesse código do raspador que a gente está desenvolvendo e também adaptação ao Eagenda. No meio desse caminho, ao longo desse ano, o desenvolvimento da Rio Transparente, a CGU lançou o Eagendas, que vocês estão sabendo em outubro desse ano, que tem pontos positivos e negativos. Eles trazem uma estrutura de registro da agenda mais organizada e mais consolidada, então, eles trazem campos obrigatórios, você tem que ali colocar qual é o compromisso, qual é o assunto, quais são os participantes, de uma forma que a gente consegue pegar essa informação e ter mais segurança nela, passar por menos processos para dar uma classificação a ela. E a CGU está conseguindo fazer com que a adesão dos órgãos, os órgãos realmente passam a adesão desse registro através do Eagenda. hoje, o Eagenda ainda não está em torno dos órgãos. A interface também é uma interface de um aplicativo de governo, que não é tão admirável assim também. E a gente está fazendo essa adaptação, trazendo esse formato para a nossa base, desenvolvendo um raspador para trazer essa informação do Eagenda, somar com a informação que a gente tem coletado até hoje, com os órgãos que não estão presente no Eagenda, trazendo tudo para a nossa base para que a gente consiga disponibilizar para vocês. E esses são os órgãos que a gente tem hoje raspados. São 50, que somam 3.392 autoridades e mais 700 mil compromissos desde 2019. Isso é o que a gente tem hoje na nossa base e a cada dia passa, abre registro novo, a gente vai aumentando esse número. A gente colocou aí para vocês alguns dos órgãos que a gente tem raspado, dividiu em agências, ministérios, institutos, para justamente mostrar para vocês que a gente está raspando agências, que no processo de investigação pode ser muito importante, isso é um... algumas outras plataformas não trabalham com agências reguladoras, com institutos e o EAGES também não. Então a gente está trazendo esses órgãos para a nossa base que a gente considera realmente isso importante para o processo de investigação. E aí a gente diz o seguinte, temos esses 50 raspadores hoje, só que a gente tem hoje mais de 100 órgãos na estrutura. A gente conseguiu raspar até agora 50, só que é um processo de... um processo contínuo. Ao passo que alguns órgãos que hoje a gente ainda não tem raspado, eles possam, por exemplo, aderir ao EAGENDA, se a gente faz um articulador para a EAGENDA, a gente consegue pegar esse órgão para a nossa base. Tem outros órgãos que simplesmente não registram a agenda, registram em PDF, como o MEC, por exemplo. A agenda do MEC é lá em PDF. Então, não tem a menor condição. A gente está fazendo um trabalho de fiscalização, um trabalho de adfocas, um trabalho que corre no paralelo para que a gente vá trazendo essas bases cada vez, esses órgãos cada vez mais para dentro a gente chegue a um nível de abrangência o máximo possível. O MEC pode se esperar para o projeto de acesso também, ou não? Em alguns casos, alguns casos, em dia de agência antiga, Muito bom, o MEC o MEC até é um caso específico, porque no site antigo do MEC tinha o histórico das agendas no próprio site. Aí eles migravam para o novo sistema, o APR, e aí essa funcionalidade caiu fora do site. Então, é um caso que é bem essa é uma confusão que é realmente monitorar o governo. Porque o MEC era um dos poucos milicéticos que tu ia lá na agenda e tu tinha a possibilidade de baixar em CSV o histórico. Acho que era dos últimos dois anos que mais tinham. E aí é isso, eles fizeram a migração, teve todo o sistema do APR, vários ministérios migraram, quando migrou, aí tu ia falar na agenda que não tem mais essa história. Então, uma coisa que era boa saiu. E aí eu lembro que a gente até fez esse pedido, porque foi retirada essa funcionalidade que estava lá, e aí a resposta foi que o novo site do APR não tem essa funcionalidade, então não tem. Então, tem essas dificuldades, de troca de sistema, de toda essa mudança, e um pouco isso também é um desafio dos rastreadores agora também com agendas, que ele deve ajudar a melhorar essa questão da estruturação dos dados, que é um pouco essa bagunça, que eu vou falar até para o pessoal do fundo, não tá me dizendo, que é um pouco essa bagunça de não ter os campos bem claros. Então, vai lá e coloca no título do compromisso uma lista de dez nomes, que na verdade são os participantes. Então, já está no campo errado, que já é uma dificuldade para a gente reclassificar os dados. No e-agendas, o campo está bem delimitado, certinho, para o preenchimento. Enquanto usuário, principalmente enquanto jornalista, a gente vai lá usar o e-agendas, tu consegue pesquisar só a agenda específica de uma autoridade e ver o histórico dela. Não consegue fazer uma busca por um nome que é do teu interesse que tu está apurando, que é o que a gente oferece na busca por palavra-chave, por exemplo. Então, enfim, a gente está nesse jogo de entender o que a gente consegue aprimorar nesse acesso de transparência com os dados do jeito que eles estão para aperfeiçoá-los e, ao mesmo tempo, o tempo inteiro vendo essa mudança de comportamento também, o preenchimento das agendas. para buscar as agendas antigas, eu tive que fazer 70 pedidos de acesso à informação. E, assim, foram 70 pedidos novos, daí, todos os pedidos de modo geral, eu tive que recolher mais de uma vez, eu cheguei a ter 20 recursos julgados pela CGU. Tem alguns recursos ainda aguardando julgamento para a CNM. Em alguns casos, por exemplo, o Ministério da Defesa me disse que para recuperar as agendas antigas, eu podia desde que eu pagasse 10 mil reais pelo fornecimento do trabalho do servidor de cliente. Pessoal da TI que ia me fornecer esse trabalho. É claro que, não tem 10 mil reais para investir no serviço de TI do Ministério da Defesa da Defesa. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Aliás, quem quiser configurar, né? É, seria engraçado pegar esse trabalho porque provar um dia que dão um valor desse tamanho, porque é, não, o cara não vai, o cara não vai. Mas, então, a gente tendo que enfrentar questões, inclusive, de discussão de legislação. O Ministério das Relações Exteriores, em alguns casos, disse que não podia fornecer informação porque a Convenção de Viena das Relações Diplomáticas, né? Dizia que a identidade dos diplomatas, dos anelos consulares, que eles se encontravam, era protegida. Não, não tem nada na Convenção de Viena que fale sobre isso. Então, é o típico discussão que, às vezes, a gente tem que fazer. Não tem que publicar essas informações. Eu pedi nos últimos cinco anos. Vai não ter capítulos de trabalhos adicionais, né? Sim. Com a troca de governos, de ministérios, a gente consegue ter acesso à série histórica? Então, no geral, sim, o problema da série histórica é que muda a pessoa que faz o dia que faz as reuniões é outra série histórica. E a pessoa, assim, a pessoa classifica aquelas informações de acordo com o pósito da cabeça dela. Então, é que isso que até existe. O Flaninho lá decide colocar os presentes do título, porque ele acha que talvez seja interessante. Para o outro, não. Coloca lá no outro texto. Às vezes, vai ter uma reunião com o assunto, outras vezes, não. O assunto vai estar de novo na página, no meio do site. E não existe razão, critério para o Flaninho. a comissão de ética da presidência da República que tem que ter divulgação dos nomes, do assunto e, né, das autoridades presentes. Desculpa. O senhor pergunta, não existe uma base legal que desguarde que essa divulgação vai continuar ocorrendo? Então, o que existe é, existe uma base legal que exige a publicação das informações, mas não existe um consenso sobre como publicar essas informações. Não sei, principalmente para a direita, por exemplo. Não. Mas eu tenho que agora, se tinha acesso à regulamentação dela no federal e no governo digital e não achava da agenda. Não, só isso. Tu vai encontrar o repúblico. Porque, assim, antes do decreto de agendas, tu tinha um decreto anterior que falava sobre o assunto, né, lá. Para começar, a lei que fala sobre agendas no governo federal é a lei 2.813, que é a lei de conflito de direitos. E ela vai dizer lá no documento dela, se não me engano, é o artigo 12 ou 11, que as autoridades de púpula, né, tem uma listinha lá no início da lei, elas são obrigadas a publicar os compromissos. Mas ela disse pontos, mais nada. Aí, a gente tem alguns decretos que regulamentaram isso. E a gente tem uma comissão de ética na presença que regulamentou essa questão. E ela diz, você tem que publicar o nome das pessoas, você tem que publicar o assunto, você tem que publicar onde foi realizada a reunião. Só que ela diz isso. O que ela não diz é o formato como isso deve ser publicado. Esse é o primeiro problema. daí a gente chega nessa questão que cada um exige isso da forma como quer. Hoje, como é agenda, esse problema no princípio estará resolvido. O sistema, ele já tem uma forma específica para cadastrar, né, tem dados, categórios para ser inseridos dentro de uma quantidade. Então, no princípio, isso vai ser resolvido. um problema que a gente também tem é que não havia uma fiscalização sobre se esses dados estavam ou não estavam sendo armazenados antes das agendas. Então, era muito comum que a gente tenha lá um compromisso. Beleza, a gente não tem. Não tem. Ah, então, o ministro se encontrou com o meu daninho, com o pastor. Ok. O que ele discutiu? qual foi o assunto? Porque é bem normal que se for pedir via lá o assunto, o pessoal respondeu não, foi só uma visita de cortesia, né, institucional, e tal. Ninguém toma café com o ministro para discutir que dia maravilhoso está hoje, né? Só que esse é um problema que a gente tinha e o órgão responsável por fiscalizar isso, que era a Comissão de Ética da Presidência da República, a única sanção que ele pedia aplicar era a recomendação de ou advertência ou eventualmente remoção do cargo. Só que só quem pode punir o ministro é o presidente da República. Então, essa foi a situação que a gente se encontra hoje, né? A partir de agora, como a gente tem um sistema aplicar ao menos para a administração que é direta e autarquia e as relações que eu não entendo, a gente tende a ter essas informações de uma forma mais uniponizada. Qual vai ser o problema? O problema vai ser fiscalizado desses municípios que estão fazendo. Agora vai competir, a CGU vai ter condições de dizer quem está publicando e quem não está, né? A gente vai ver dados um pouco mais organizados sobre isso. Mas a gente também tem as empresas estatais que são um grande problema porque elas são muito grandes e elas têm muito cargo de público e não é só o presidente da Petrobras, o presidente dos Correios, não, o diretorzinho do lado do Estado, o coordenador da região, tudo isso são autoridades que em tese têm que publicar seus recursos dos agentes. E, de fato, eles estão indeterminando a execução do orçamento federal. Só que hoje eles não são obrigados a publicar informações no meu agente. Eles podem, eles têm que publicar, só que no sistema federal. Eles podem aderir ao meu agente. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é transparência de agendas. Hoje a gente anunciou em nível federal menos de cinco leis, atos normativos que mandam publicar. Mas e nos Estados, no município, aqui em São Paulo, a gente tem que ficar super famoso com o Haddad, se não me engano, quando ele era perfeito, que ele fez uma pegadinha tão grande. Tipo assim, é engraçado, mas assim, cara, é uma informação pública, né? Você não devia estar brincando com isso. Não é muito democrático do meu ponto de vista. Ok, ah, teve alguma razão de ser aquilo ali internamente, uma piada interna, um cara perfeito com o repórter, é suficiente. Se houvesse uma lei clara obrigando a comunicação das informações, não tem opção de tudo remover essa informação. Informar uma informação incorreta segue sendo uma inigualidade. E, a depender do caso, pode ser em propriedade no sentido. que era democrático não aumentava todo o governo de liberar sódio e o dinheiro de comer sódio e o dinheiro porque a troca foi, eu não lembrei muito bem como é que foi o detalhe. Eu sei que ele tinha que estar no lugar e não estava no lugar. É, eu sei que eles trocaram agendas e aí a gente continuou comentando a agenda deles, falando mal da agenda e aí era agenda de outro. É, não fala assim, ainda mais a liberdade de ter o governo. Enfim, problema na TI do órgão. Ok. Muito, mas justificável. Agora, liberdade de justificar desses públicos não faz isso se não tiver um motivo que não é não fazer bem. Então, assim, a informação que tem conferta sendo corrigida é normal que às vezes o prefeito vai estar no ginásio lá no momento que acontece o problema no município ele tem que estar sei lá num outro compromisso. É da vida. O teste. A gente está o tempo todo mudando a agenda deles. Por isso que o TKF novo diz que você mudou o compromisso você tem a obrigação de informar isso no próximo nível de cinco dias do início que eu acho de que houve uma mudança na agenda. Mal. O teste. Tem que estar ali. então hoje a gente tem o problema de cobrar agendas de autoridades estaduais municipais e também claro o ciário e o desativo. Quando é a treza que você procura aqui no nível municipal? Se tu procurar decreto e agendas para lá eu tenho certeza que importa. Eu disse também uma cobrança no nível municipal. Ah cobrança no nível municipal hoje eu posso estar enganado mas eu acho que só São Paulo tem uma regulamentação e talvez Belo Horizonte e Curitiba. Mas como você sentiu a licenciatura ao voto que ela tem assim mesmo que Deus dá para seguir uma prova assim. Tu pode além de acesso à informação diz que tu tem direito a saber sobre as atividades da administração pública e dos agentes públicos. Então tu tem que fundar o tempo legal para exigir isso. A reunião de autoridade pública não pode ser pede. Então o problema é que hoje a gente não pede a gente não quer demanda e isso não vai ser estimulado de discussão aqui em nível local. Mas a gente tem que começar fazendo. Porque tem muita coisa interessante acontecendo em nível local. Eu diria que talvez até mais impactante do que em nível federal. A gente reuniu alguns dos argumentos do Bruno na Wikilife. Tem um verbete agenda de autoridades e tem algumas até acho que tem um modelo de solicitação com essas referências baseadas na legislação federal como incentivo mesmo. Pode tentar no incito dizendo que o governo federal tem essa regulamentação, tem um textinho template elaborado de recurso que o novo fez. E a nossa ideia também com a agenda permitia entender um pouquinho mais o que o pessoal chama de porta giratória. E às vezes vê assim, a Poloninha estava se reunindo com o ministro. Daqui pouco mais ele vira coordenador. Hoje, se a gente não acompanha agenda, a gente não sabe onde é que a diretora veio. Não sei se for muito antenado numa área específica. Dentro dessa organização, tipo, a mais considerada, a gente vai ter que dizer, bom, Flaminha agora foi nomeado secretário. Ou deixou de ser secretário. Ah, mas ele deixou de ser secretário, mas segue sem nomear com todo mundo. Isso é de democracia administrativa. Então, vocês pensam que o trabalhador se iniciou que vencer racial, alguma coisa assim nas redes sociais. Então, a ideia é trabalhar com bases de dados públicos. Sempre foi. Então, além de utilizar as agendas das sociedades federais, a gente pretende usar com cadastro de pessoas jurídicas, com doadores de campanhas, pessoas expostas para que a gente possa ter um dado muito mais rico de simplesmente o ministro planos que encontrou o Beltrano. Quem é que é esse Beltrano? Ele doa para alguma campanha? Ele é vereador? Ou ele já foi vereador? É só a gente faz empresas. É porque nesse setor a idade é muito grande. Sim. cara vai postar, vai publicar na sua rede aquela foto procurando você. ideia existe, mas hoje a gente está indo no momento anterior do projeto. Mas sim, inclusive é uma forma que o pessoal costuma fazer quando vai investigar o lobby. Cata um assessor, o Cata é uma criatura que senta ali no entorrado da autoridade pública e ali tu consegue saber todo mundo que está participando. Geralmente essa galera acaba sendo quem tira as fotos, estou aqui com o fulaninho, tem a selfie, a posição da mesa. A ideia é que a gente possa enriquecer esses perfis de autoridade dentro da nossa base. Não é o que a gente está fazendo com essa entrega da esporte, isso está no nosso roadmap de melhorias. Criar as fatores para redes sociais, criar as fatores para imprensa também, para ativos, trazer isso tudo para o mesmo lugar, para que você consiga ver o que ele está dizendo na mídia, nas redes, e o que ele está registrando. Realmente a gente já ouviu muito isso, o cara vai lá para o evento, bota no story, bota no voo, é marcado para alguém, isso acontece muito também, alguém marca ele em tal momento, isso não está na agenda. Eu acho que a gente é imaginando, certamente a gente ainda está algumas casas atrás disso também, porque primeiro a gente precisa vencer esse desafio de organizar a bagunça das agendas, porque isso também dessa troca de cargo, o fulano trocou de cargo, a gente meio que perde essa correlação das agendas nessa mudança do nome cargo, então quando a gente fala ali do ID, o identificador da entidade, a gente precisa ter a certeza de que Thaís Site é Thaís Site no Ministério da Mulher da Família dos Direitos Humanos e no Ministério da Justiça é a mesma, porque tem mais isso, pode ter homônimos, então assim, essa ausência de identificação e às vezes essa identificação ela é prejudicada pelo registro da agenda, porque aí a gente estava antes mexendo ali, aí tem o Tarcísio de Freitas, aí tem o Ministro do Tarcísio, é a mesma pessoa, então ela tem que ensinar esse treinamento que a gente fala, então se revelou muito mais complexo, e por isso também que a gente vai ter algumas limitações também para conseguir demonstrar como que está o beta agora, porque conforme a gente vai avançando um pouco a gente vai identificando algumas barreiras que não são fáceis mesmo, porque é isso, é um primeiro desafio nosso é conseguir trabalhar com a base de agendas, quando a gente tiver uma coragem maior, a gente tiver uma confiança maior nisso, a gente vai poder avançar para outros cruzamentos e oferecer já um dado melhor, tratado, enfim, com uma confiança maior, então hoje a gente ainda está nesse estágio de fazer alguns testes, de validar e de enfrentar isso, de olhar, opa, mas espera aí, Sérgio Moro vai dar 100 resultados, Sérgio Fernando Moro que vai dar mais 150 resultados, é a mesma pessoa, então essas coisas assim que às vezes a gente, óbvio, faz uma busca numa planilha de Excel, a gente, para uma autoridade a gente resolve, mas como é que a gente padroniza isso para gerar automaticamente, para que possa ser consultado, confiança, então a gente ainda está nesse processo de treinamento. Tem muita coisa boa para fazer, né? tem muita coisa assim, que a gente vai nessas experiências, lidando com a necessidade de se depursar, de se depursar um trabalho manual, que a gente, por exemplo, nesse caso de trocas de cargos, mudanças de cargos, a gente tem que, por fora, entender as datas de mudança, até a igualdade da Mário Feminista, depois a partir disso assumiu, Pichai Brito, Braga Neto já foi em Casa Civil, já passou por três ministérios, colocar isso, fazer uma análise manual para trazer para a aplicação e automatizar, programar os nossos respiradores para que eles nos dêem essas respostas automáticas daqui para frente. É um bom assunto para isso, é a transição de governo, porque a criação de secretarias, criação, recriação, de ministérios, a estrutura toda muda e a gente precisa por fora, estar ali, com a lupinha, com tudo que está acontecendo para trazer isso para o ambiente mais automatizado. É a passagem de diário oficial? Não, nesse caso é a passagem de site mesmo, a nossa interrenda não é publicada. Não, não é uma agenda, é um histórico para pessoas que estão publicadas. No diário oficial? No momento ainda não, não é uma espalha de diário oficial. É, o que a gente já está desenvolvendo é conseguir situar até dia tal da Maris participava de compromissos como ministra da mulher, do dia tal em diante ela pode ter participado de compromissos, mas ela já não era mais ministra. E aí tinha uma outra pessoa ocupando o cargo de ministra. Então, essa relação das entidades, onde elas estão, que papel que elas estão, elas estão participando, em nome de quem, né, assim, como que está acontecendo essa dificuldade ainda que a gente está trabalhando e enfrentando. E a deduplicação foi um outro elemento aí dos desafios, né, que agora quando começar a falar um pouco sobre os testes, né, que a gente está fazendo, pensando em eleições. eu tenho dois ministros no mesmo compromisso, vai aparecer dois compromissos, porque ele vai estar na agenda do ministro A e do ministro B, e aí quando eu for fazer esse levantamento vai aparecer dois compromissos, na verdade a agenda é a mesma, só que como a gente puxa pela autoridade, o Raspador raspa a agenda do ministro da Educação e do ministro da Saúde, são, né, dois, duas agendas, mas efetivamente é um compromisso. Então, são todas as coisas que a gente está deparando nos últimos meses, né, e que a gente esperava poder inclusive abrir e mostrar e tal, mas que como esse processo de testar, quando a gente finalmente teve a plataforma aberta à disposição e, enfim, a gente fazer os testes, fazer as checkagens, começam a vir novas perguntas, porque é isso, porque se revelou mais complexo do que a gente imaginava esse processo de organizar os dados, de raspar os dados e de ter essa confiança. Então, sempre fica esse ponto de interrogação. Aí, sempre exige essa checagem complementar. Tá, apareceu 90 resultados, mas é 90 mesmo ou tem dois que são no mesmo compromisso, no mesmo dia, no mesmo horário, só que eles pertencem a duas autoridades diferentes. Então, é um exercício que a gente ainda está fazendo com alguns testes, com alguns casos que a gente começou a criar e aí tentando solucionar isso. Então, esse é um dos motivos que a gente vai mostrar um pouco, para matar a curiosidade, mas a gente achou melhor não abrir ainda e, ao mesmo tempo, convidar vocês, porque vocês estão aqui e estão interessados e tal, porque muito em breve, mas agora em breve mesmo, a gente vai começar a montar, né, grupos, fundos, para usar a ferramenta para a gente testar valendo mesmo, né, e ver também outras ideias de casos, outras ideias de investigação. Pode ser uma ferramenta muito interessante para complementar, né, uma investigação que está em andamento, estou acompanhando o Loupista X, né, e aí, de repente, usar a agenda para fazer alguns testes, fazer algumas coisas nesse sentido. O que a gente começou a exercitar, agora saiu da tela essa coisa que eu ia falar, mas a gente começou a exercitar. A gente pegou todos os governadores reeleitos no primeiro turno e começou a fazer buscas para ver por onde eles andaram, para ver o nível de influência que esses governadores que já estavam no cargo e que se reelegeram poderiam estar tendo em um ministério ou outro, enfim. E aí a gente, né, começa a explorar e ver um pouco por onde andaram, assim, os resultados que eles estão acontecendo. Aí tem esse fator que eu mencionei, quando vai olhar no detalhe, a gente acaba percebendo que tem dez compromissos, mas na verdade é três, porque está em três autoridades diferentes e o mesmo compromisso. Então a gente começou a ter esses enfrentamentos, mas tem alguns ensaques possíveis que a gente pode entender como que esses candidatos são movimentários. A gente poderia fazer isso como parlamentar. Se eu estou, de repente, trabalhando com uma investigação específica de alguma região, enfim, poderia fazer o mesmo exercício como parlamentar. Isso funciona para nomes de pessoas que eu vou divulgar, onde o principal elemento que a gente tem ali para fazer esse tipo de consulta é pela busca mesmo, então, tipo, fazer esse exercício com o nome de pessoa, mas aí compra umas coisas de atenção, tipo isso, pode testar Sérgio Moro, Sérgio Fernando Moro, e bater esses resultados, porque vai ter uma diferença ali no mercado da indústria. Então a gente consegue fazer alguns exercícios desse tipo. A gente poderia fazer isso com os nossos integrantes, então, conforme vão anunciando, quem vai integrar o próximo governo, a gente testar algumas coisas para ver onde é que andou, se andou no governo anterior essa pessoa por ali. E o histórico completo, como a gente fez esses pedidos, e conseguiu me unir os pedidos através dos pedidos trabalhadores, principalmente. Desde 2019, a gente tem todo o governo que está se encenando, dos órgãos que a gente tem. A gente tem o registro de 2019 até o final do mandato, a gente tem realmente o histórico desse mandato, para fazer também diversos ou não também diversas análises, podendo ali baixar a CSG e fazer esse tipo de consumo. Então, só esse disclaimer, que é isso, tem que olhar ainda, checar com outras fontes, olhar o qualitativo mesmo, para que a gente ainda não conseguiu solucionar alguns desses problemas, de bater dados e tal. Então, acho que o Olavo vai abrir para a gente a plataforma. e aí, enfim, a gente mostra rapidinho só alguns testes de busca mesmo que a gente fez, para vocês verem que rodando, assim. A gente, como eu falei, decidiu não abrir, porque poderia ser um pouco frustrante tentar uma busca e não dar nenhum resultado, porque a gente ainda está construindo, inclusive, a ferramenta em si da busca, também ainda está passando por alguns ajustes. Mas a gente, enfim, vai mostrar um pouquinho, a gente pode falar um pouco da cara da ferramenta e a gente faz alguns testes só para demonstrar. Bem, passei naqueles slides, havia alguns livros para vocês verem, mas, basicamente, a gente tem aqui uma busca por autoridade, então você joga aqui Jair Bolsonaro. A gente vai ter a fotinho, bonitinha, cargo, aqui as funcionalidades de sincronização, alertas de e-mail, as palavras mais citadas da agenda dele, alguns insights aqui, quantos registros, isso que é importante para monitorar o nível de transparência da agenda, entendeu? Quanto registrou-se de agenda nos últimos 12 meses, a autoridade que mais se encontrou nos últimos 12 meses e qual órgão que se encontrou essa informação que vai estar disponível em breve, não na fase dela, por conta desses desafios que a gente apresentou para vocês, entendeu? Aqui é um lugar para você ver os compromissos dele, você tem uma visão de semana, você consegue entrar aqui e olhar os detalhes. Esse perfil aqui, quando a gente falou, você tem um pouco sobre mídias sociais, outras informações, até onde a gente pretende, no futuro, em outro momento, enriquecer essa página com mais informações, colocando mídias, colocando, enfim, para que você consiga aqui fazer esses cruzamentos. A gente tem a busca por palavra-chave que fica aqui em cima, aqui você joga, joga a mesma informação só para vocês entenderem a diferença. Porque ali a gente busca pelo perfil do Bolsonaro, então a gente tem tudo relacionado às agendas dele. Aqui eu já estou fazendo uma busca de aonde o nome dele aparece, não necessariamente nas agendas dele. aqui você vê de qual agenda a gente está falando. Gerson, Bento, Ministério de Minas e Energia, e o nome dele vai aparecendo aqui, você vê os detalhes. E você tira isso daqui também para um CSV de mês, ano, ou série histórica. abordando um pouquinho isso que está ainda em desenvolvimento, mas aqui é onde vocês vão conseguir ter uma base para cruzar cruzamentos. Aqui, preferências, minhas agendas, são todas as agendas que eu sigo, qual tipo de alerta de e-mail eu quero ter, aviso da cada novidade, matutino, bespertino, semanal e mensal. e se eu quero ou não sincronizar no meu Google Calendar. Nesse momento, é bom, como a Thais trouxe para vocês, a gente está em vias de construir esse boom de testadores superusuários que possam trazer também quais são os interesses, quais interesses que vocês têm, quais atualidades, quais casos estão investidos lá, onde a gente possa também, nesse momento, a gente ainda não consegue disponibilizar a plataforma para vocês, porque o meu nome de tecnologia tem alguns ajustes para fazer, para assegurar que o nosso número de dados esteja totalmente espelhado no front, no site, tem alguns ajustes das funcionalidades para serem feitas. Em breve, a gente vai estar lançando essa fase interna. Só que a gente já tem condições de trabalhar cases com você. Então, a gente queria realmente convidar vocês interessados a se inscrever na landing page e daí a gente fazer um contato, fazer um encontro mais específico para isso, onde a gente possa puxar uma base, puxar a base de algum mistério, de alguma autoridade, trabalhar junto com vocês em algum caso, onde a gente consiga definir também aonde que a agenda transparente está contribuindo no processo de investigação de vocês e os insights que vocês conseguem tirar disso. Se ele conseguir reconectar, porque, assim, além do nome específico de alguém, a gente pode fazer busca por palavra-chave mesmo. Então, eu quero saber além do MEC onde os pastores tiveram influência. Eu posso usar a palavra pastor. Aí, de novo, vai ter questões semânticas. Pode ter alguém, como tem uma servidora pública que se chama não sei o que, pastore. Daí vai aparecer o resultado. Então, tem que fazer sempre a rechecagem, né? Mas a gente consegue fazer coisas desse tipo, assim, ah, quero ver a igreja. Quantas vezes alguém relacionado a alguma igreja passou pelo governo? Eu posso pegar setores, eu posso pegar uma empresa, né? Eu vou colocar lá na busca o nome de uma empresa que, enfim, está, por trás de um projeto que a gente está fazendo uma investigação de corrupção, sei lá, alguma coisa, pensando em funcionalidades de palca, né? Então, eu posso pegar e usar isso como uma palavra-chave e ver qual foi a frequência, onde, com quem, em que momento, né? E aí, eu vejo muito, assim, eu estou falando pessoalmente, como jornalista mesmo, né? Vejo muito nesse sentido, assim, de uma ferramenta que ela pode ser, a gente espera em breve que ela dê resultado por si só, claro, mas pode ser muito útil complementarmente, porque, de repente, eu vou ver uma concentração de encontros em determinado período e eu vou cruzar com uma licitação em andamento, eu vou cruzar com alguma investigação XYZ, com alguma multa trabalhista que uma empresa recebeu e aí, casualmente, aparece uma agenda lá. Então, esse tipo de situação mesmo de cruzamento de informação que, no manual, acaba sendo difícil a gente fazer, né? Voltando lá para o calendário, acaba sendo difícil a gente fazer. Então, tudo isso, só para a gente reforçar, venham com a gente, participem, se inscrevam, falem com a gente, entrem em contato com a gente, a gente está super precisando, inclusive, de testadores, porque a gente também está fazendo esse trabalho dentro das nossas possibilidades, dentro daqueles que estão vendo, com algumas ideias, com alguns ensaios, então, daqui a pouco, uma pesquisa concreta, pode ser muito colaborativa. Então, além de um page, depois a gente vai colocar aqui o QR Code para vocês se inscreverem, se já não são inscritos, que eu acho que muitos já tiveram contato com essa ferramenta no momento, então, se inscrevam, os nossos contatos são à disposição, a gente espera, realmente, muito em breve, poder formar esse grupo para ainda aproveitar, também, esse período de transição de governo, que a gente sabe que vai pegar muita atenção de cobertura, e outros temas que vocês estejam interessados, em buscar, em pautar, além de apontar para a gente, os erros, as limitações, dicas, para a gente conseguir melhorar também essa programação, essa organização, estruturação dos dados, que é muito importante nesse momento, agora que a gente conseguiu chegar na plataforma aberta, muito importante no momento. E aí, uma outra questão também, para deixar claro as nossas questões aqui, essa é uma plataforma que ela, além de jornalistas, ela se propõe a atender também o mercado, então é uma forma que a gente está desenvolvendo um modelo comercial para ela, então a gente não pode ainda abrir 100% e a leicórdia, coisas desse tipo, porque existe esse planejamento também comercial por uma questão de financiamento da organização também. Então, realmente, a base de parceria a gente espera contribuir com o jornalismo e que as empresas jornalísticas, inclusive, possam ser assinantes e a gente vai ter esse desenvolvimento ainda de planos, de assinaturas para esse serviço full, mas num primeiro estágio, então, nesse primeiro momento, a gente vai abrir para parceiros para a gente trabalhar juntos e depois encaminhar essa, endereçar essa questão dos planos, enfim, das assinaturas e parcerias, mas certamente vai ser uma construção conjunta, como é a construção histórica da Fiquem Sabendo, que é na base da colaboração também. Fica aí, gente, eu estou com três perguntas aqui para fazer. Me deixando aqui para um lado, desculpa. Você estava falando que pode ser pesquisado em qualquer termo e aí eu acho que você já responde uma que era se eu conseguiria pesquisar nomes de pessoas que não necessariamente são, enfim, exercem algum cargo público, tipo, empresário, exatamente, posso, a minha segunda pergunta era se eu não sei se eu peguei bem, mas até o momento a gente só tem pessoas do governo federal, a gente ainda não tem governo estadual e municipal, mas é um projeto depois também ter essa galera, né? Se eu não resolver essa parte do federal, a gente vai ter alguns que já ficar em casa com o estado e o estado não vai ser assim. Qual era aí? É, não, eu só, de novo, a dificuldade é essa, se no governo federal a gente não consegue simplesmente pegar o mesmo código de um raspador e aplicar em outro ministério porque as agendas são diferentes, tem essa dificuldade, porque assim, tecnicamente, não é minha área, não sou técnica, mas enfim, tecnicamente esse é o desafio, a gente precisa de um raspador para cada agenda e não é simplesmente pegar o código e repetir. Então, para eu fazer estadual, para ser desenvolvido, isso precisaria de ser desenvolvido para aquela agenda do jeito que ela vem naquele estado e aí, pelo menos 27 vai ser diferente. Na verdade, eu não sei se não vai ser diferente do governador, do secretário ou de cada estado, então é um desafio bem grande, mas enfim, um dia, quem sabe, a gente vai vencer. É, a minha terceira pergunta que era se vocês já tinham um modelo, se vocês já conseguiram chegar no modelo, algum modelo de agenda perfeita, ou seja, qual, se vocês já conseguiram estabelecer, cara, se todo a gente divulgasse assim, nossa, que maravilha, se vocês já tinham alguma coisa parecida. é o que eu ia dizer, não, não. Tudo bem, quem sabe, com o E-Agendas mais consolidado, né, isso também é uma expectativa, primeiro deu um medo, né, quando foi lançado o E-Agenda, Maria Vitória ia me matar agora, se ela estudar, bom, ela vai escutar depois que está gravado, mas primeiro deu um medo, né, de quando a gente soube do E-Agendas, porque, enfim, todo o processo, todo o desenvolvimento, e aí agora vai ter uma solução, mas aí depois a gente entendeu que na verdade não funciona, uma parte do problema, mas não oferece, né, todos os recursos que a gente está desenvolvendo. Então, agora a expectativa é realmente isso, a gente entender como o E-Agendas, como que vai melhorar esse registro, porém também vai exigir a gente voltar para o raspador, porque aí não vai ter que raspar pelo E-Agendas, vai ter que, né, compatibilizar de novo esse sistema. Aí eu acho que, enfim, né, a gente espera que realmente melhorar esse. Dos testes que eu fiz, assim, do uso, limitado, meio claro, também com o meu olhar, assim, eu acho que não tem nenhum modelo. Realmente, não sei, acho que tem gente aqui que já trabalhou com a agenda, acho que o grupo já fez uma pele com a agenda e tal, é um caos, é um certo caos, assim, a agenda de... eu não sei o que eu fiz, não sei o que eu fiz. É, então, eu meio, assim, é muita energia mesmo para conseguir organizar esses dados, e ainda mais nesse volume, que é isso, porque geralmente quando a gente vai, a gente vai para um ministério específico, para um ministro específico e tal, e aí vai lá, esse esforço já é um tormento, então, se a gente fazer isso em escala, como a gente está desenvolvendo, é um desafio mas tem certezas que vocês sabem muito melhor do que eu. Se cumprirem a promessa de uma planha, acho que vai ter mais material, mais acessível para vocês, né, que não sei. É, bom, ou não, vocês não estão atingindo a mim. Ah, então, é complexo, né, porque, assim, honestamente, acesso a tal que o governo está discutido é uma informação do politicamente sempre. Não é uma particularidade de um ou de outro governo tornar difícil o acesso às políticas de informação, até porque, assim, isso expõe também o que o governo está planejando, a oposição tem interesse em saber com quem, né, o ministro, o presidente, o que quer que seja, está sendo sempre uma informação simples. Então, a gente ainda, e eu, na minha experiência, se eu não leio de acesso já faço, o que, faz dez anos, não, assim, se eu incente, se eu incente, vou ficar, nossa, muito feliz, né, se for realmente cumprido a promessa, mas a ver. nem se o teto a gente já consegue ver aquilo de pessoas que apagaram, foi? Não, não, não. Pelos alertas, né, assim, se você configurar um alerta de alguma autoridade, você consegue. A gente tem a nossa base, né, desde quando a gente começou a raspar, a gente já consegue detectar, né, que o que a gente já fez do mundo, a gente, todas as coisas, a gente tem que ser. A gente deixou... Tem resultado, eu não experimento no resultado, não tem essa diferença seu. Não, Não, é, só para os alertas, se eu falava. Exato. Mas eu ia na base de vocês, se eu não chegasse na página hoje e não tivesse, eu conseguiria saber que a pessoa pagou, Sim. A gente deixou aqui agora, gente, esse QR Code da nossa Lange Intend, tá? Para vocês se inscreverem e fazerem parte desse grupo de superusuários, estudar e trabalhar nos casos e com tudo aqui para frente, tá? O computador arrinhou aqui a bateria para se ele caiu, mas eu estou de volta aqui com o site também, se a gente quiser mexer. A gente pode fazer só a falar também. A falar do pastor, né? Aí vai marcar, aí pastor, nesse governo também vai ter outras particularidades, porque vai ter pastor que é detentor de cargo também, né? Isso realmente é um mistério, mas ele marca todas as vezes que alguém recebe com isso e fala do pastor. A gente pode agredir, mas a gente é muito legal. aqui, ó, na descrição da agenda a gente tem participante. É, o problema da organização não pedindo. Não sei se vocês querem sugerir alguma busca e tal, mas como avisamos, pode ser que não tenha resultados. a gente fez um teste para mostrar uma empresa, assim, ah, pode jogar, joga o GF ali, por exemplo. vai... O que é que está conseguindo dizer que está no nome dos homens propostos? Sim. Então, uma das coisas que a gente trabalha em cima também, né? Essa flexibilidade da... 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 da busca, né? que é... também, né? Vamos achar... Pode colocar uma palavra agora, que eu queria dizer que eu vou fazer. Esse é um termo bem difícil, eu não sei o que que vai dar. É, acho que... Eu imaginava que fosse da zero, porque como eles não colocam a pauta, então, esse apareceria exclusivamente na pauta. Então, as buscas que a gente testou, a gente testou o que que pode estar identificando, principalmente os participantes. É, porque como tem esse problema de preenchimento, quase nunca... Alguns têm a pauta, muito poucos. Então, por... né? Por tema de discussão vai ser realmente limitado aí, porque a base não tem essa... As vezes, provavelmente, se tiver uma organização provavelmente, Mas aí, não vai ter as vezes ou... Vai ser só aquela... É muito difícil porque eu, tipo, que a gente já coloca essa pauta, vai virar uma zona muito séria, talvez. É, Não, é. Vem colar, isso. Exato. Tem que produzcar um... Não. Não. O senhor do Mário. Oi? O senhor do Mário. Ah. Vamos ver como é que vai estar tudo isso aqui, eu já fiz o sério. Você vê isso aqui. Eu tenho outras pessoas. Boa tarde. Aí entram questões que a gente faz, e a gente já fez outras buscas de nomes que a gente tem certeza que, claro, né, por outras, né, cruzadas as informações, a gente tem certeza que passou por lá. Então, por isso, entra as questões de investigação de tipo, se isso é um problema do registro da agenda, que essa pessoa está sendo ocultada da agenda, ou o que está acontecendo ali, ou foi só a agenda extraoficial mesmo que aconteceram certos encontros. Por isso, a questão de ser um apoio também de investigação. E, inclusive, muitas vezes, entender que isso é uma ocultação, aí está o Bruno que é o guru da live. Mas, se a gente conseguir entender e demonstrar que, com certeza, essa pessoa passou pelo Ministério X. Todo mundo sabe, tem foto, está lá no Facebook, né, e não está na agenda. Aí tem também um problema, tem uma denúncia aí. Então, nesse sentido... Esse caso aqui é ótimo, gente. Olha que despacho interno. Despacho interno é para o cheiro de rádio. Como o Luciano... Como o participante externo. Despacho interno com o participante externo. Até onde eu sei, o seu rádio tem que estar com o mesmo. E a Anice Yamatudia? Anice Yamatudia. É, pois é. Então, você vê, começa a ficar divertido. A gente não tem 100% de vida. É quase. Eu tenho uma dúvida, uma sugestão. A dúvida é, tipo, quanto tempo? Deve ter perdido esse coração. De quanto tempo se atualizam essa base e a sugestão é, a gente já tem alguma agenda de transição? se faz. A concentração de governo de transição? É. Não, ainda não. Tipo essa do alto que vem com o celular para o nosso chão. Não, ainda não temos. Porque, qual é a frequência que a atualização? Então, a gente está, a gente pretende trabalhar com uma atualização de duas horas. Uma latência de duas horas no máximo. Para que a gente possa, para que justamente possa acontecer, né, esse tempo real, né, assim, o mais próximo do tempo real de quem está monitorando um agente específico ali, né. Então, você segue uma autoridade para que você tenha capacidade de saber, né, que mudou o compromisso e tudo mais. Tem que ser esse campo das horas que a gente está trabalhando em um nível de infraestrutura também para que isso aconteça. É, isso que eu ia perguntar. Porque a mais de prazo ou a infraestrutura tem que estar... É, mas isso está sendo possível assim, que a gente vai trabalhar. A gente não é uma... Não é uma... Não é um desafio... Um dos nossos grandes desafios ali, não. A gente já estava... Já na prioriço, desde o início, a gente está conseguindo ver isso. Sobre essa questão da transição, a gente não tem a agenda da equipe de transição, mas se essas pessoas aparecerem, eles terem... Não, vai aparecer. Não, há um que a gente deve fazer isso daí. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Vou secar. Vou secar. No teclado, vocês podem falar sobre a infraestrutura no nosso nosso... O meu... O que é super lindo? Não, a gente tem que trazer nosso Victor Batista, nosso público na tecnologia, que ele não está aqui com a gente. Seria ótimo que ele tivesse aqui. É uma ótima bausa mesmo. Da hora, a gente pode até ver, por exemplo, hoje aí... Foi no meio da última agenda dele, registrada na quinta, agora, passada, o espaço interno. Acho que tem esse ponto, assim, que ponto que você vai se tornar obrigatário para colocar? Todos. Colocar a mesma coisa de cinco minutos, tudo, tudo. Deu oi, entrei para dar um oi para o ministro. Essas nós vimos aqui pós-eleição, né? Interessante história. Alguém é, gente, dez da manhã. E essa que ia ser um dos partidos. Essa é a mais que a gente falou isso, mas a gente está repadronizando também, para marcar como compromisso. Participou alguém, a gente vai reclassificar para dizer que não é uma pessoa consigo mesma, né? E é isso também, né? Eles não têm essa pressa para colocar as agendas. Eles não vão, na sexta, colocar a agenda da semana seguinte. Ela completinha para a gente. Isso foi no registro e depois. No limite do registro, né? Dois dias depois. Foi terça que ele fez o anúncio naqueles que ele falou. Sim. Então, esse aqui foi um pouquinho mais, só. A gente está na panela do outro ano. Isso. Todos os ministros. Está até no palácio... Qual palácio foi? Na panela. Não foi na panela. Não foi na panela. É outra questão, né? Enfim, a gente também falou ali sobre as viagens, né? A localização. Existe o painel de viagens, mas aí o painel de viagens, ele marca as viagens pagas pelo governo. Então, se a pessoa for viajar a convite de alguém, isso não entra lá no registro de viagens. Então, aqui na agenda vai ser possível também mapear. Oba! A pessoa apareceu em um determinado lugar e não está claro que não foi na viagem. Quem pagou essa viagem? Qual é? Qual é o tema? E aí o mapa também de calor vai permitir a gente navegar por essas tendências, né? De estar mais um lugar, estar mais um outro. São acréscimos de monitoramento que a gente vai ter a partir dessa organização dos dados. A gente não pega do painel de viagem. Na agenda, a pessoa preenche a viagem, né? Aí, batendo com o painel de viagem, a gente não conseguia saber. Opa! Essa viagem não é uma viagem oficial paga pelo governo. O terceiro pagou, né? Para a questão de conflitos de interesse, que é o que você pode avaliar o tipo de situação. Então, voltando um pouco para os municípios. Eu acho que o protocolo é direcionado que seja transparente a ajuda dos prefeitos. Eu não peguei, depois daquele caso do período de Wesley. Eu, na época, vi a concordagem que a prefeitura não divulgava agenda, que dava margem para invalidar, mas a gente teve o protocolo que passou a divulgar. Então, ó. Mas, assim, sem nenhum resguardo daquela obra foi legal. A pessoa só conseguiu divulgar, então não teve segurança para mim. Na opinião de vocês... Eu até vi no... O que lá está ótimo que eu... O que eu perdi de lado é a base legal e tudo. Mas, na opinião de vocês... A lei tem muitos interesses. Ela tem aplicabilidade para ela. É bem clara para o governo federal. Mas ela tem aplicabilidade para alguns municípios, assim, que você possa garantir que um prefeito tem que ter um registro da sua agenda. A proposta vai ser registrada via live, que seja uma transferência ativa. Ou não. Para o seu prefeito não registrar a sua agenda, os seus encontros, que ele não está, assim... Ok, tem nenhuma obrigatividade dele fazer isso. O melhor argumento que eu diria é que a publicação da agenda é uma defesa que ele pode ter. Então, assim, se eu posso, na ausência de uma agenda, eu posso alegar que ele está sendo unido com quem quer que seja. Ao divulgar a agenda de forma regular e organizada, a gente afasta esse tipo de acusação. Existem projetos, agora, para atipulamentar isso em nível nacional. Existem. Alguns são parados agora na discussão, que eles seguraram muita pausa. A gente tem uma discussão mais, assim, explosiva. Porque, enfim, a gente está no final de legislatura, né? E a eleição não era uma eleição simples. Não tinha ninguém em Brasília. Estava, tipo... Nos seus políticos, eles estavam fazendo campanha. Agora eles estão começando a voltar a discutir pautas de acesso à informação, de interesse. Então, a gente tem a perspectiva de que a gente vai ter um projeto bem grande que vai ser aprovado e que vai exigir não só a transparência do executivo federal, mas também estadual, municipal e legislativo e judiciário. E aí, vai se estressar. Aí vai se estressar. Aí vai se estressar. Aí vai se estressar. Mas o que eu argumento é que, claro, a gente tem na Lei da Saúde de Informação, lá no artigo sério, por isso eu tenho direito de acessar informações sobre atividades da Administração Pública. Eu diria que, se eu fosse um advogado que ele teria feito para a crise de defesa, eventualmente, se ele fosse acusado com base na Lei de Anticorrupção, eu diria, cara, publique a tua agenda. Porque, ao menos, tu pode dizer assim, não, eu jamais me encontrei com o Zulanito e aqui minha agenda é completa. Esse tipo de coisa é que tu tem que pensar. Eu imagino que, quando o Cabral foi preso, teve relatos sucessores dizendo que...